Salve, salve, amigos e amantes dos ventas, e aí meus amigos, tá difícil, tá difícil, é, tá difícil de sair esse vídeo, já tô quase uma hora e meia tentando, aí sempre, é, sempre fica faltando alguma coisa, eu tenho que falar tudo, primeira coisa, o aparelho tá todo original, tá revisado, trocado as correias, tanto do deck A, deck B, um trato aí, um relap nos cabeçote, ok, internamente, mostrar aqui, deixa eu pegar o meu celular, né, que tem a lanterninha, aí vocês podem ver por dentro, o, o, o cabeçote em questão, Ah, quem sabe faz ao vivo, não fica, a câmera não fica, e tá um pouco desfocada, né, pra, mas é legal a gente passar tudo, né, pra quem tá adquirindo, quem tá comprando, né, tem essa informação toda, tá, tá aqui, já obtive esse foco, né, agora, vamos botar, o, você vê aí, a mecânica, tá toda intacta, tá, vamos pegar aqui, o deck B, cabeçote aqui de reprodução, né, e a gravadora, né, apagadora, então tá aqui, né, vamos botar o foco, beleza, beleza, tá aqui, chupetinha, né, até teios, deck, tá, 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 um pouco empoeirado, porque, já tá há bastante tempo, aqui na estante, né, mesmo para eu, fazer essa, essa, a mano tem um somzinho aqui, básica, né, e eu adquiri dentro de um lote de leilão, né, botei ele pra funcionar, e como tá muito bem conservado, a frente aqui, ela é toda de alumínio, os detalhes laterais, são de plástico, ok, plástico, mas, ela é toda em alumínio, tá, o valor, que eu tô oferecendo aqui, né, 450 ou 536 pelo Mercado Livre, tá, e eu tô oferecendo aos amigos de comunidade, aos amigos do canal AG Vintage Eletrônica, do som vintage ao profissional, então, tá aqui, né, tá bonitinho, e vamos ver, em detalhe, não estou usando filtros, não estou usando equalizadores, tá realmente puro o áudio, tá, então, vou usar uma fita, que não é nova, tá, mas, pra vocês observarem, que ele faz milagre, ele vem incorporado nele, o Dolby B, C, tá, e o HX Pro, uma proprietária Pioneer, ok, mas, na verdade, é Onkyo, né, mecânica, circuito integrado Toshiba, né, integrado Tito Dolby, é Itachi, como o Neck, é pra Bias, né, é um excelente equipamento, né, e vamos fazer o nosso teste, né, pegar uma música aqui, básica, não sei qual é que eu escolho, né, era legal se fosse um vídeo, né, essa daqui tá maneira, tá, tá legal, vamos, chaviar a entrada aqui, tá, já botei aqui, vamos dar Rec, vamos dar Play, vamos resetar, certo, resetar, e eu vou fazer, pra não ficar demorado, eu vou fazer, eu vou fazer o primeiro teste aqui, esse ensaio com NR desligado, começando em 8, 10, iniciando. Bom, vou voltar aqui, tá, e apertar Play, voltar mais um pouquinho, tá, passei até de mais, tá, pra vocês observarem, que tem um ruído branco, porque eu não utilizei filtros, vamos lá. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Bom, beleza, tá. Vamos parar a música aqui, tá, e a gente vai colocar aqui em Dolby B, tá, vamos iniciar a música, tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Então, vamos rebobinar, tá, e vamos apertar Play. Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto Vamos agora repetir esse teste em Dolby C, o último, certo? O B ainda ficou com um pouquinho de ruído branco, mas muito pouco, né? Vamos botar aqui pra gravar, Play, Reset e vamos repetir o nosso teste. Tchau! 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 Então vocês tão até observando que eu to usando fita já gravada e ele faz um milagre né? Olha no mais, como fitas já gravadas, outro lado, e outro deck também, perfeito. Gravando, reproduzindo muito bem, como eu falei, R$ 450,00, você pode vir até buscar aqui comigo, ou R$ 536,00, que tem que pagar o Mercado Livre. Então, a tampa tem marcas da idade, do tempo, mas nada que comprometa o funcionamento normal desse tape deck, que está todo original, revisado com garantia. Ok, meus amigos? A G Vintage Eletrônica agradece a sua visualização. Muito obrigado!